Música Mês de março é um mês marcante para a seccional da OAB de São Paulo, porque ela foi fundada em 22 de janeiro de 1932 e três meses após, no mês de março, a OAB teve a brilhante ideia de se esparramar pelo interior do estado criando as chamadas subsecções e dentre elas foi criada a 26ª subsecção, que é daqui da cidade de Tatuí. E a OAB, ela vem por Tatuí da seguinte forma, porque na época foi feita uma conversação entre a seccional para que formasse as subsecções através das vias férreas. Foram escolhidas cidades que tivessem assim um maior desenvolvimento, se levando em consideração principalmente os meios de transporte, cidades, enfim, que se manifestavam como prósperas para um futuro melhor. Olha, a Tatuí sempre foi habitada por um povo musical. Todo mundo aqui gosta de música, né? Para que a gente levasse o nome de Tatuí dos advogados de Tatuí, a gente tinha o Conservatório Dramático Musical. A nossa cidade é mais conhecida como a capital da música, por termos o Conservatório, que segundo, é o melhor da América Latina, né? A chamada Casa do Advogado, ela sempre foi um sonho da classe. Conseguimos uma sala lá no fórum de Itapí, no antigo fórum, e compramos uma máquina de escrever para poder o advogado ter um lugar onde se concentrar, né? Nós fomos articulando trabalhos para que a gente fizesse a Casa do Advogado. Com essa criação de uma casa do advogado, uma situação de atendimento melhor à população, tornou possível a efetivação e a construção de uma casa que pudesse atender de uma forma mais atenciosa, mais social, mais correta à população. O papel que a OAB faz aqui é muito importante. A senhora veja bem, são, acho que 20, 30 pessoas até mais diariamente que são atendidas pela OAB. Se não houver esse convênio da OAB, né, com a Defensoria, os menos assistidos estariam praticamente ter que se deslocar da cidade, de Tatuí para Sorocaba ou Itapitininga, onde tem a Defensoria Pública. Então esse nosso convênio ajuda muito a nossa população. É uma coisa assim que eu acho que a pessoa se sente acolhida, tanto na parte de defesa, mas como pessoa, né? Uma pessoa que vem procurar o seu direito, além do direito, ela também precisa ser acolhida, né? Como pessoa. Porque a Casa do Advogado nada mais é do que a casa do cidadão e da cidadã. Então o cidadão e a cidadã, qualquer que seja a sua classe social, precisa sentir-se dentro da Casa do Advogado como se estivesse dentro da sua própria casa. Essa foi a luta, esse foi o empenho das diretorias passadas nesse trabalho tão maravilhoso que é o atendimento da população carente. É marcante a presença da OAB no nosso país. Não existe, nesse país, não existe justiça sem o advogado.